Au au lele! Vamos lá comigo! Au au! Voz aqui no side, tô ouvindo! Ativar o ataque outra vez do time do Criciúma. Boa jogada do Kaique. Para o Niltinho, passou Pitbull, foi para a cara do gol, Pitbull! Gol! Do Criciúma! 16 minutos, Pitbull! Comemoração característica! O Criciúma sai na frente do Eniberto Ilse! O Roberto sobra de bola do Criciúma, Douglas Moreira. Tem Pitbull aqui na direita, boa bola do Douglas. Pitbull olhou para a área, mandou cruzamento, Niltinho! Cabeçada, defesa de goleiro bem colocado, Felipe fez a defesa. O Niltinho! O Niltinho! Descantei o tigre! Tem Criciúma, vem bola para a área com curva no segundo pau, toque de cabeça no Pitbull! O Niltinho é líder da competição, está abrindo dois pontos do Vasco. Roberto! Na velocidade, o Roberto ganhou! Tem cruzamento, Pitbull! Felipe! É o Pitbull do amor! Au Au! Au Au! Au Au Lele! Tipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ataque, parte com ela o Danilo, faz a enfiada para Adalgisa, o Pitbull pintou um empate, gol! Vai, Campinense! Adalgisa, o Pitbull, marca o gol do empate. O Elber não conseguiu a recuperação, nem mais Campinense, Adalgisa, o Pitbull, empate, uma grande era, fuzilou, gol! Vai, Campinense! Adalgisa, o Pitbull, faz o segundo gol para Ivano aqui no menino. Voz aqui no side, tô ouvindo. Pitbull, 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 Pit E lá vai o Pitbull, cortou bem pro pé direito Limpou, bateu pro gol, bateu pra fora Tinha alguma coisa muscular, vai pro departamento médico Olha o contra-golpe, bola pro Pitbull Arranca pela esquerda, também é de velocidade Entrou na área, vai concluir, pegou o goleiro Um, dois, três e... Olha o Pitbull aí, meu irmão Mais uma vez Sai do chão, galera É o Pitbull do amor Au, au Au, au Au, au, lelê Vamos lá com o Mie Voz aqui no side, tô ouvindo Au, au Sobe de cabeça Eduardo Marlon Mandou aqui na esquerda pro Pitbull Entrou na área, Pitbull Saiu cruzamento Olha a liberdade Caique Maldívia Dominou Paulo Senza Boa jogada ali do Pitbull Em 36 anos O Jefferson Cirilo Mesquita Adalgisa o Pitbull Felipe Guedes Barreto Vem de fora Arma pro chute Pra conclusão A bola com desvio Vai pra linha de fundo Vamos lá com o Mie Voz aqui no side, tô ouvindo Tipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Olha o cruzamento GOOOOOOOL É do Campinense Pitbull Passe do Chapinha Sobrou Pitbull GOOOOOOOL Pitbull Saiu ali Realmente com o Pitbull na comemoração Junto com o Paulinho O torcedor do Campinense faz a festa Rodrigão já fez o hat-trick Saiu, entrou o Pitbull Pode fazer o seu terceiro no jogo Pitbull Bateu GOOOOOOOL Alguém segura o Campinense Pitbull Faz o seu hat-trick também E vem chegando pela ponta direita o Campinense Olha o Pitbull, invadiu a área Ele vai levando na força física Pitbull, ela vai entrado GOOOOOOOL 1, 2, 3 e... Olha o Pitbull aí, meu irmão Mais uma vez Sai do chão, galera É o Pitbull do amor É o Pitbull do amor Au, au Au, au Au, au Au, au, Lele Vamos lá comigo Voz aqui no side, tô ouvindo Sai do chão, galera Sai do chão, galera É o Pitbull do amor É o Pitbull do amor É o Pitbull do amor Au, au Au, au Au, au Au, au, Lele Vamos lá comigo Voz aqui no side, tô ouvindo Pitbull do amor Tiเปune Tipo, timoo, timoo, tipo Au, au breeding Mais uma vez Sai do chão, galera É o pitipu do amor Au 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 lele Vamos lá para o Mi Au 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 Voz aqui no side, tô ouvindo Olha o Bitty Boo, aí meu irmão Mais uma vez Sai do chão galera É o pitipu do amor Au 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 au, Lele Vamos lá com o Mie Voz aqui no side, tô ouvindo Tipu, 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 Tipu Au au Hum Tipu, 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 Tipu Tipu, 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 Tipu Au au Outra pitipu aí meu irmão Mais uma vez Sai do chão galera É o pitbull do amor Au 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 lele Vamos lá comer Pitsipi, pitipi, 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 pitbull Au au Tipi, pitipi, 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 pitbull Voz aqui no side, tô ouvindo Para o Pitbull aí, meu irmão! Mais uma vez Sai do chão, galera! É o pitibu do amor! Au au! Au au! Au au, Lele! Vamos lá para o Mie. Au au! Tipi, 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 tipu! O que talvez tenha surpreendido foi o gol do Campinense logo aos 13 minutos. Raul marcou em bom lance pelo meio da defesa. O Mineirão. Bate forte na bola, o Thiago Sala manda lá para o campo de ataque. Campinense com uma mexida. Aí o Léo recuou, recuou fraquinho e o árbitro está marcando falta. E o cartão vermelho para o Léo, com menos de um minuto do segundo tempo. Magno, o Rodrigão está pedindo bola. Olha o pitibu, vai sozinho o pitibu, invadiu a área, será que dá? Espalma ao contra-gol! O lateral é o Potiguar desesperado, gritando, querendo colocar novamente a bola em jogo. Esse é o clima aqui do Carcará, correndo contra o tempo, viu? Vem Chapinha, enfiou, boa bola, olha só, o pitibu bateu, cruzado para fora! Vem Campinense, sobrou, tentou a finta no pitibu, vai marcar, será que dá? Para fora! Dois gols, duas assistências, avançou, fez um passe, bonito, para o Magno, pintou o quinto, cruzamento para a área, olha a chance, foi travado na hora, a bola bateu no jogo! Voz aqui no side, tô ouvindo Tá valendo, se tocar no meio pode ser perigo Golou pro Pitbull, muito forte a bola Pitbull ainda pega, vem pela direita Rola atrás, chapinha, fez o drible Fez a firula, passou pelo segundo Liga de fundo, cruzamento, mão dragão Um, dois, três e... Olha o Pitbull aí, meu irmão Mais uma vez Sai do chão, galera É o Pitbull do amor Au, au Au, au Au, au, Lele Vamos lá com o Mie Pegar a bola Mas não conseguiu do jeito que queria Olha o Alexson, quase perdeu a bola Vem Salgueiro, lance é bom na esquerda Daniel, dominou com dificuldade Mas continua com a bola Tentativa do corte, o Pitbull voltou Mordendo tudo o Pitbull Voz aqui no side, tô ouvindo O Nexon pega a bola Toque atrás, Daniel Aí o Pitbull voltou pra ajudar e acabou Ajudando mesmo Tem pressa o Salgueiro 35, olha o John Tocou pro Daniel errado Daniel vai atrás da bola Ganhou a lateral E muito chateado Olha o Campinense, olha o Pitbull Chega a linha de fundo Vai prender a bola, vai segurar Ou vai tomar falta ou vão tomar a bola dele Olha, 3 em cima dele Pitbull Tipe, 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 ti Obrigado.